Não é papo de elevador, não é papo de elevador, aquele papo, ah, o clima tá frio, tá frio pra cacete, não é aquele papo de, ah, o trânsito tá complicado, ou aquele papo de, olha como o ano passou rápido, mas realmente, a temporada do Atlético, ela voa, o Atlético ainda não se acerta, ainda não tem seus 11 definidos, e a gente tá se aproximando do mês de junho. Então, a gente resolveu pegar, até agora, quais foram os jogadores mais utilizados pelos treinadores que passaram até aqui, pra entender se existe um desenho se formando em relação a esse time titular, que ainda continua indefinido e as competições vão se afunilando. Daqui a pouco, mata a mata de libertadores, se Deus quiser, Copa do Brasil, sequência de campeonato brasileiro, e a gente precisa entender quais caminhos o Atlético vai seguir, qual o time titular, qual o time reserva, ou pelo menos os jogadores que tem mais moral dentro desse grupo. Beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, comentar no vídeo, qual jogador você acha que tem mais minutos, ou qual jogador você, a partir de agora, daria mais minutos. Mandar um abraço pra melhor academia de Curitiba, United Gym, melhor tatame, melhores equipamentos, se você quiser ficar forte pra quando o verão chegar, United Gym certamente é a academia pra você. Evolução Pisos, agora atendendo todo o Paraná, melhor loja de pisos, que tá pronta pra te atender em todas as possibilidades, escritório, negócio, sua casa, opta pela Evolução Pisos, e a melhor casa de apostas do Brasil é KTO, que com o nosso código você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos direto aqui pra essa lista, a lista de jogadores que mais atuaram pelo Atlético na temporada. Lista do site jogou, e a gente vê aqui, um top 10. Para terminar ali, o Matheus Fernandes, vamos ver se tem mais alguém com 12 jogos, Pedrinho, Julimar, Davi Araújo, Jader, maioria ali de aspirantes também. O que a gente pode concluir com esses 11 iniciais? Primeiro de tudo, Abner e Pedro Henrique, dois pilares da defesa do Atlético, dois jogadores que em alguns momentos são até contestados, mas se mostram absolutos nas suas respectivas posições. Acho que tem temporadas um pouco distintas, assim, um Pedro Henrique necessitando um amadurecimento muito grande, principalmente pela ausência do Thiago Heleno, então ele acaba sendo esse cara da defesa, jogando sempre ao lado de zagueiros mais jovens do que ele, né? O Nico fazendo companhia, ou o Matheus Felipe fazendo companhia, ou o Lucas Fasson fazendo companhia. Esse é o cenário de um Pedro Henrique, que antes era a companhia do Thiago Heleno, né? Isso que é engraçado, como muda a perspectiva do jogador, antes um coadjuvante, um agora protagonista. Já Abner Vinícius, assim, sei que tem vários haters e tudo mais do Abner, mas mostra também o protagonismo desse nome, que cada vez mais condiciona o jogo do Atlético. De 19 jogos, 18 como titular, o Abner certamente metade aí foi um dos jogadores que mais tocou na bola no time, então, absoluto na posição, mostra que o Pedrinho ainda precisa escalar alguns degrauzinhos para ser um concorrente, ou pelo menos para a gente imaginar que possa vir a ser um substituto à altura do Abner, que é um jogador de boas soluções, é um jogador que em muitos momentos atua de maneira discreta, mas sempre muito importante ali para o time, tanto que o time procura muito o Abner dentro de campo, sabe? É uma parada que é quase involuntária da equipe. No terceiro e quarto lugar, vem um ponto muito interessante também. Rômulo com 18 jogos, Terence com 16 jogos, titularidade de 12 do Rômulo e 13 do Terence. Rômulo, basicamente nosso artilheiro da temporada. Esse ponto aqui é muito importante. Por que o Atlético hoje não quer ter em campo os dois artilheiros da temporada juntos? Óbvio, você tem o Davi Terence fazendo uma belíssima de uma temporada, aparecendo em momentos extremamente relevantes, sendo uma espécie de realmente protagonista, o cara do time. Se você apresentar esse Atlético 2022 por um gringo, naturalmente ele vai falar nossa, esse uruguaio aí é realmente o grande destaque da equipe. E é, sabe? Mas você tendo o Rômulo ao lado do Terence, você vai ter um atacante melhor fase, você vai ter um atacante com mais confiança, você vai ter um atacante mais versátil até do que o Pablo, que é o jogador que vem logo depois e vem ocupando essa vaga de titular. É um Rômulo que pode jogar pelos lados, é um Rômulo de mobilidade, é um Rômulo de bom passe, como mostrou depois do jogo contra o Libertar, onde ele entra e acaba indo muito bem. Mas é um Rômulo também que consegue ser o dono dessa área. É um Rômulo que, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paranaense, o grande destaque do Atlético na competição, sem menor dúvida. Logo depois vem o Pablo, um Pablo muito questionado na temporada, é um Pablo que ainda precisa se firmar com muitos erros técnicos consideráveis, o que afasta do Pablo o carinho da torcida, o que afasta do Pablo toda aquela magia que existia em 2018. E é um Pablo que ainda tem muita moral por parte dos treinadores. Tem média de gols 0.27, 4 gols na temporada, foi titular em 11 jogos, sabe? Mas é um Pablo que pode aumentar essa média, até pelos gols, que acaba desperdiçando as chances que aparecem no pé do Pablo, e ele acaba perdendo. Então, pensando num desenho titular, esse top 6, eu acho que Abner, Pedro Henrique e o Terence, absolutos. Rômulo, Pablo, disputam, sabe? Pablo, se ele está ali muito por causa do time de aspirantes, acho que o jogador num nível menor. Outros pontos interessantes também, a quantidade de volantes que a gente tem, pelo menos nesse top 11, o Mateus Fernandes, Hugo Moura, Christian, o próprio Pablo Siles, mostram que o Atlético ainda não tem essa sua dupla definida, sabe? E é uma dupla que precisa ser alinhada o mais rápido possível. Venho falando pra vocês, os times campeões, os times de grande destaque, eles sempre têm uma dupla de volantes muito bem definida, eles sempre têm uma dupla de volantes bem consolidada. E eu acho que a gente já passou da hora de buscar essa dupla de volantes por parte do Atlético. Na minha concepção, Christian e Hugo Moura, neste momento, merecem uma sequência de jogos, sabe? A surpresa da temporada, talvez, Matheus Felipe, jogador que chega do CSA, vindo de uma Série B, de um time que não consegue o acesso, então faz boa campanha, mas o hype não é tão grande. E já ultrapassa ali alguns jogadores de concorrência direta. Lucas Halter, talvez o jogador mais criticado na temporada. O próprio Lucas Fasson, que é um jogador que, particularmente, eu gosto bastante. Mas o Matheus sempre muito firme, sempre muito sério, mostrando também bons atributos com a bola. Joga bem, sabe? Tem velocidade e ele vem se tornando uma peça importante, uma peça de confiança ali de um time que, por exemplo, perde um Zé Ivaldo. Então, acho que são jogadores que têm até alguma semelhança. O Bento aparece nessa lista também. Um Bento que recebe uma oportunidade muito grande ao longo de uma temporada, que começa com o Santos, mas é um Santos que almeja outros objetivos e acaba deixando o Atlético pensando nesse acerto com o Flamengo, sabe? Então, era um momento assim que a gente poderia viver uma estabilidade muito grande no gol, mas o Bento, mesmo com todas as críticas que vem recebendo, é um jogador que consegue assumir ali uma posição de destaque e vem fazendo uma boa temporada. Sabe? Então, é basicamente isso, esse top 10. A gente tem outros destaques mais para baixo. Um Arlos que já atuou 11 partidas, mas apenas duas como titular. Muito pouco para um jogador que a gente acreditava que ia ter um protagonismo maior, sabe? O Canobio, são 10 jogos por enquanto. A gente tem muitos jogadores dos aspirantes também, né? No total, são mais de 50 jogadores, se eu não me engano, que já atuaram com a camisa do Atlético. 55. Alguns nomes, a maioria da torcida nem lembra, como é o caso do atacante Jonathan, por exemplo, atacante Carlos Eduardo, lateral Marcinho, sabe? Muitos gringos, muitos gringos. O time que tem mais gringos na Série A do Campeonato Brasileiro. E também faz uma crítica, né? É um Atlético num processo de formação no momento tardio da temporada. Acho que esse momento já deveria ter sido definido. O Atlético já deveria ter um esboço de time titular mais claro. Um esboço de time titular mais desenvolvido, podemos dizer assim. Mas com a chegada do Filipão, a gente imagina que, pelo menos, isso vai andar de alguma maneira. A gente vai ver as coisas caminhando, pensando num Atlético melhor definido. Como eu falei, a dupla de volantes é uma situação... Até pensando no quarteto ofensivo. Fica aqui a campanha. Mais minutos pra Vitor Roque. Mais minutos pro nosso artilheiro da temporada. Rômulo. É um caso até de mistério. O que falta pro Rômulo receber ainda mais relevância, importância dentro desse elenco, sabe? Acho que o Atlético não pode ficar marcado por um clube que jogam pelo nome. Não tô dizendo que isso acontece com o Pablo, mas tá quase parecendo. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre.